291 projetos de organizações da agricultura familiar selecionados vão receber investimentos de 13 milhões de reais. A lista foi divulgada hoje. Os recursos serão usados para compra de equipamentos e veículos, reformas e melhorias no campo. A ideia é qualificar trabalhadores e garantir a comercialização dos produtos das associações e cooperativas. Agricultores familiares de 24 estados brasileiros vão ser beneficiados. Esta parceria Fundo Perdido permite que essas organizações possam adquirir equipamentos como despoupadeiras, freezers, uma série de equipamentos que são de agroindústria e que vão dar qualidade ao produto acabado que a agricultura familiar vai seguir fornecendo. Para saber quais as associações foram selecionadas e os valores, acesse o site www.conab.gov.br.